A gente vai seguir com essas informações agora aqui na análise com Pedro Venceslau e a Juliana Lopes. Pedro, traz pra gente um pouquinho do interesse do presidente Lula nessa região, onde ele ainda tem muita dificuldade com o eleitorado, né, região sul do país. É claro, Lula, como a Gabi estava explicando, não está indo fazer agenda de campanha, mas só de estar lá, marcar presença nesse momento de eleições municipais, é muito importante para os candidatos dele, é uma boa sinalização e uma ótima fotografia. No caso do Rio Grande do Sul, o presidente Lula tenta recuperar a força política que o PT já teve no Estado e na capital, Porto Alegre. O PT já governou a cidade, já governou o Estado, mais de uma vez, mas veio perdendo gradativamente espaço para a direita. E hoje tem lá uma candidata forte, que é Maria do Rosário, na capital. Paraná é um reduto histórico do campo opositoral de Lula. Tanto é que as pesquisas mais recentes, a mais recente é do Instituto Paraná, mostrou que o presidente Lula no Estado está em desvantagem em relação a Jair Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, ainda que Bolsonaro esteja inelegível. Então, o esforço do presidente é, de alguma forma, para tentar furar a bolha bolsonarista, para tentar sair desse campo cristalizado dos dois lados, né, de um lado Jair Bolsonaro, do outro o presidente Lula. A gente não vê, por exemplo, agora em 2024, nenhum ensaio de terceira via, exceto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Ele é o único presidenciável que insiste nesse discurso que em 2018 e em 2022 foi a Coqueluche que mobilizou uma boa parte da Faria Lima e também do mundo político não alinhado aos extremos. Falava-se muito numa candidatura de Luciano Huck, falava-se numa candidatura presidencial de João Dória e depois de Eduardo Leite, falou-se na candidatura até de Simone Tebbit. Não teve espaço para ninguém. Simone Tebbit foi candidata, ficou em terceiro lugar, uma boa colocação, mas o cenário mostrou que se asfixiou demais esse campo. Então, o presidente Lula vai fazer uma espécie de redução de danos nessa viagem pela região sul do Brasil. Essa viagem que, é claro, vai ser difícil para o presidente Lula fazer até uma mobilização, porque é muito provável que aconteçam protestos de bolsonaristas e eleitores de direita contra a visita do presidente da República.